A queda de uma árvore fechou a rodovia Amaral Peixoto, em São Gonçalo, e complicou a vida de quem passava pela região. Acompanhe comigo. Um susto difícil de explicar. Uma árvore enorme caiu na avenida Amaral Peixoto, na altura de Tribobó, em São Gonçalo, e fechou completamente a via. O motorista desse carro vermelho, por sorte, não foi atingido. Parou no reflexo. O motorista do ônibus, que vinha logo atrás, tentou contar o que sentiu no momento. Graças a Deus, se fosse uns 2, 3 segundos a mais, ele caía em cima do ônibus ou os dois carros que estavam na minha frente. E, pela força de Deus, tudo está no controle e nada aconteceu com ninguém. O mais importante é que ninguém ficou ferido. Se a árvore caísse para o outro lado, ainda poderia atingir uma casa. A única consequência foi o reflexo no trânsito, por causa da via fechada no sentido Niterói. Os carros e motos retornaram na contramão e entraram na comunidade Nova Grécia. Mas os ônibus não conseguiram passar pelas ruas estreitas e se enfileiraram à espera de uma solução. Quem não tinha como esperar decidiu pular a árvore e seguir a pé. Preciso trabalhar. Hoje é sexta-feira. Eu trabalho com comida. Então, eu tenho que chegar ao meu trabalho. Cedo ou tarde, eu tenho que chegar ao meu trabalho. O congestionamento chegou até Alcântara, que fica a cerca de 10 quilômetros. Quem mora na região nunca viu algo parecido. Fiquei muito assustado e realmente ficou difícil, entendeu? E acredito que isso aí vai levar horas, até que venha o atendimento do bombeiro aí. A polícia militar está tentando fazer o que pode aqui, fazendo o repaldo aqui, né? Mas, infelizmente, vamos ter que aguardar e muitos trabalhadores vão chegar atrasados, né? Com certeza, né? Você já avisou todo mundo? Avisou nos grupos também? Já avisei no grupo aqui, entendeu? Alguns amigos aqui para evitar aqui a rodovia e optar pela BR. Porque a BR, realmente, de repente, está sendo a melhor opção, tá? A não ser que vá por cima de Niterói ali. Eu vou pedir para o cinegrafista entrar aqui com cuidado no ônibus, que está molhado, está escorregadinho, para a gente entender a situação das pessoas que estão dentro do ônibus, né? Por que elas estão decidindo ficar por aqui. E vocês também tinham compromisso por aqui, né? Você tinha compromisso? Eu tinha compromisso na rua Taí de Parreiras, no posto do INSS lá de Niterói, que eu tinha a reabilitação. Algo importante para você? É algo muito importante, né? Reabilitação. Vou tentar chegar até lá, né? Assim que liberarem o espaço aqui, para poder ver se ainda consigo essa reabilitação. É uma coisa importantíssima. É questão de trabalho, retorno ao trabalho, entendeu? E você não tem opção de ir andando? Você não consegue ir andando muito tempo? Não tenho, não tenho, não tenho. Eu sou especial e não tenho condições de ir com chuva e andando. Aqui fechou mesmo. Só lá em Maria Paula, né? Que tem agora condução. E fica muito difícil. Você também tinha trabalho? É, eu pego oito horas da manhã em Niterói. Estava até próximo, mas aí teve essa fatalidade. Você já conseguiu avisar? Já avisei meu supervisor, assim que liberar a gente vai. Porque está chovendo muito, né? E é perigoso a gente pegar, atravessar, para poder tentar. E nem sabe se vai conseguir uma condução ali na frente? Não, não tem, não vai ter condução. A gente realmente está preso, né? Não só eu, como várias pessoas, né? O corpo de bombeiro chegou cerca de uma hora depois da queda e começou a cortar a árvore. Um trabalho intenso, que durou cerca de 10 minutos. Depois do susto e de todo o transtorno, Ricardo só deseja uma coisa. Para ela tomar café, de noite a gente vai ver pipoca e ver filme. É o que a gente faz toda sexta. É o que a gente faz toda sexta.